E isso é o sal, rapaziada, Carlos Pisseguem na área pra mais hoje, galera, e hoje campeonato Pernambucano, é isso aí, Salgueiro e Santa Cruz, jogaço de bola, grande final aí, né galera, do Pernambucano, então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilha com os amigos aí, pra fortalecer, beleza, com vocês aí que tá dando essa força aí pro canal Carlos Pisseguem, tamo junto, fica aí com alguém no play, galera. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada, bola foi boa, foi boa a bola, hein, chega bem de ladrão ali, Foi boa a bola, hein, olha que boa a bola, espetáculo de defesa do goleiro! A posição é normal, ele bateu pro gol! Pra fora! Usou a habilidade, tocou boa a bola, bateu pro gol! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro! Desvio é mais um escanteio! Cabeçada! Bateu com perigo, a bola passou! Futebol, uma Globo, aqui é emoção! Bene Grip, o vírus do bem contagia! Faz o passe, mas chegou perigosamente! Cobra curtinho! Cobra curtinho! Ganha o arremesso lateral! O cruzamento veio pelo chão, mas na base do lançamento! Deu uma cochilada, perdeu a bola! Bota o time pra correr! Chega com perigo! Olha que boa a troca de passes, olha que boa a bola! Defesa espetacular do goleiro! Limpou, dá até pra riscar o chute! Parece que o juiz deu a posição de impedimento dele nessa bola aí, ó! Impedimento assim, hein? No milímetro! O goleiro tem pressa! Sai na velocidade! Ouve o vacilo! Olha a boa arrancada! Agora é cuidado com o contra-ataque! Mais uma bola pra frente! Maicon! E o árbitro apita o final do primeiro tempo! E o primeiro tempo termina 0x0! Um tanto frustrante a falta de chance criada, não teve pressão! Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco! Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco! Bola em jogo! Pra você ligado na Globo! Começa o segundo tempo! O jogo tá tenso! Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol! Porque abusa justamente dessa ligação direta! Tá saltando o meio de campo! Aí dificulta pros atacantes! Dominou, bateu! Ô, louco! Nessa jogada, o jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo tá vindo correndo pra cá! Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol! E nem sempre ele sabe onde ele está! Gingou bem! Foi pro fundo! Mais uma bola esticada! Tentou um chute colocado pra tirar do goleiro, jogar no ângulo, acabou batendo mal! Afasta, joga pra longe! Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola! Bola esticada! Faz o passe mais longo e foi bom o passe! Bola foi boa! E bateu pro gol! Que perigo! Futebol na Globo! Aqui é emoção! Ricardo Eletro, promoção Dia dos Namorados, agora no site! Acho que o dia está dando só arremesso lateral! André! Olha que boa troca de passes, ó! Foi boa bola, hein? Chegou perigosamente! Termina agora! Ele apita o fim do jogo! Fique ligado, então, na sequência, Malhação, Vidas Brasileiras! E logo depois, a novela Orgulho e Paixão! Obrigado!